Oi pessoal, graça e paz, tudo bem com vocês? Quero fazer esse vídeo aqui, amados, e chamar a atenção, amém? De todos os inscritos, né? As pessoas que realmente têm entendido que eu estou aqui, amados, a trabalho, estou fazendo uma obra, amém? Por o canal, né? Pelo canal estar crescendo é importante, né? Eu sempre estar, né, fazendo alguns vídeos, assim, como uma chamada para propósitos que eu fazia de jejum, oração, certo? Convocação. Então, amados, esse é um trabalho virtual, mas é um trabalho virtual sério, amém? Cada ano, Senhor, ele dá uma palavra aqui no canal. Então, as pessoas que têm entrado aqui no canal, né, é importante saber disso, amém? Porque eu não estou, amados, simplesmente trazendo uma palavra, amém? Essa palavra que eu trago aqui no canal, amados, ela é séria, eu sofro retaliações. Eu sei que, ah, não é necessário falar. Eu acho importante falar, porque existem pessoas, amados, sim, que têm conhecimento aqui. Mas tem pessoas que chegam no meu canal que não têm conhecimento, não conhecem o reino. Então, às vezes, é uma pessoa que quer entender realmente o que é o evangelho, amém? Apesar de ser um ministério virtual, é um ministério real, né? E nesse vídeo eu vou falar por que refutar heresias, amém? Refutar heresias, amados, é um chamado, é um chamado, amados, amém? Não é simplesmente, né, vir aqui e falar. Eu não estou avaliando canais, amém? Estou consertando a luz aqui. Eu não estou avaliando canais. Eu estou refutando heresia de falsos doutores, nações, amém? Que está enganando os pequeninos. As pessoas são destruídas pelo falso ensino. Então, muitas pessoas não entendem que nós não estamos. O inimigo coloca minhoca na cabeça das pessoas e fala o quê? Ah, você está fazendo fofoca. Você está avaliando o canal. Ah, e aproveita para me chamar de Jezabel, porque eu uso brinco. Porque eu uso batom, maquiagem, amados, o Senhor não me pediu essa renúncia, amém? Em vez de você preocupar com o que eu estou usando ou com a minha aparência, você tem que preocupar com o que você é no mundo espiritual, amém? Pessoas aqui que vêm me xingar, amados, eu sei que a maioria tem demoniado e que não foram ensinados na igreja que congregam, amém? Ou simplesmente gostam de apontar? Então, as pessoas que xingam, eu avalio tudo, amados. Todos os comentários, não reparem o barulho. E o Senhor me deu a palavra no cu desta noite, que esse é o ministério. Por exemplo, se você tem sentido no coração de estar refutando heresias, você tem visto o erro na sua igreja, você tem visto pregações, ou se não nos lugares, ensinos, falsos ensinos é o que? Heresias. Se você tem percebido isso, é o que? Que Deus está te despertando para os dons espirituais, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 12 e também 14. Então, amados, olha o que a palavra está falando. Por que refutar heresias? Não tem ninguém fazendo fofoca aqui não, queridos. Não tem ninguém avaliando o canal. Amém? Não. Estamos numa obra. Amém? E no dia do juízo eu vou prestar conta. Amém? Então, amados, palpite aqui. Se não for espiritual, não vai ser bem-vindo. Antes de dar o palpite, pede para Deus te mostrar. Porque eu só venho trazer a palavra aqui é porque Deus mostrou. Amados, eu não tenho compromisso com carne, carnalidade, questões tolas. Amém? Ah, massa, você é ignorante. Não. Em Salmo 18 fala que Deus se mostra à altura com aquele que é escarnecedor. Deus rejeita de longe o ímpio. Devemos ter um coração contrito e quebrantado e aceitar a exortação. Esse ministério aqui é de denúncia, de exortação. Amém? De serviço. Em tempo e fora de tempo. Amém? Aqui não tira folga, não. Não volta dia tal, não, queridos. Reino dos céus não tem tempo, é eterno. Tudo que é eterno não tem contagem de tempo. Então, não tem nada a ver com questões humanas. Amém? Meu compromisso, amados, é com a verdade aqui nesse canal. É com a verdade. Amém? E quem não quiser trabalhar aqui na obra, como assim, massa, trabalhar? Quem não quiser comentar, quem quiser vir aqui só para xingar, quem quiser vir aqui só para falar que eu estou avaliando o canal, se retire. Amém? Porque a obra continua e se eu não fazer, Deus vai colocar na mão de outra pessoa. Então, amados, eu estou falando sério. Amém? Pessoas que acham, ai, eu não concordo. Então, pede para Deus te mostrar quem eu sou no mundo espiritual. Se eu estou falando a verdade ou não. Porque eu não venho simplesmente. Amados, a obra não é vir aqui no YouTube e fazer um vídeo. Isso aqui é continuação, é uma das coisas. Então, as pessoas que estiverem achando ruim, eu já penso desde já. Se vem aqui para avaliar e para fazer qualquer questão que não tenha a ver com o reino, se retire. Amém? Porque eu não estou aqui para agradar pessoas. Amém, amados? Então, vamos lá. Eu vou falar agora a palavra com quem, amados, quer ouvir. Eu estou chamando a atenção mesmo, queridos. Esse é um vídeo para chamar a atenção. Amém? Porque eu tenho visto aqui que tem chegado pessoas. Muitas pessoas, eu sei que o diabo é que manda. Fica mandando as pessoas. E as pessoas deixam a brecha entrar. Mas tem pessoas aqui que estão com sede, com fome de justiça. Quem entendeu o próprio ministério. E quer fazer o que Deus manda. Amém? Eu creio, amados, que muitas pessoas têm sido despertadas aqui. Então, vamos lá. Livro de Tito. Estou aqui com a Bíblia. Amém? Tito, capítulo 1. Vamos ler, verso 5 e diante. Por esta causa te deixei em Creta, para que pudesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecestes presbito como já te mandei. Aquele que foi repreensível marido de uma mulher que tenha filhos fiéis, que não possa ser acusado de dissolução, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus. Não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de topo e ganância. Mas dado a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, que é o verso 8, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para desmoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizantes. Vou exortar aqui, amados, pessoas que vêm aqui no meu canal falar que eu uso coisas, brinco de pombagira, essas coisas, está repreendida em nome de Jesus. A sã doutrina não é o uso e costume. E o que é o uso e costume, Márcia? O uso e costumes, amados, surgiu pelo costume cultural de um certo lugar. Exemplo, nas décadas de 30, nas décadas de 40, isso estuda na moda. Sim, também, porque a moda estuda o comportamento das pessoas. Então, uso e costumes é o quê? É o modismo de certa cultura, a tradição de um certo lugar. Por exemplo, na moda, a pessoa tem algumas culturas, o homem, ele usa saia masculina, amém? Assim como no Brasil, né? Uso de mini saia, usa de saia longa, usa de saia chanel, que é até o joelho. Então, isso é uma moda, isso é um costume, isso é um uso. É, tem lugares que tem a tradição da mulher usar o cabelo preso, usar o cabelo solto. Então, amados, é a moda, ela vai e volta, amém? Então, isso é o quê? É uma tradição, por que fala tradição humana? Justamente por isso. Então, muitas pessoas ignorantes, né? Falta de conhecimento. Ignorante é o quê? Aquela pessoa que não tem conhecimento, amados, amém? Sobre determinados assuntos, não sabe argumentar e pega a Bíblia. A Bíblia, amados, quando nós lemos ela, estudamos também as tradições, né? E a Bíblia, quando Jesus passa nos lugares, ali é localizado principalmente no Oriente Médio, né? É aquelas regiões ali da Líbia, da Turquia. Então, aquelas pessoas, elas têm o quê? Usam costumes lá, né? Usam turbante, usam burca. Então, é o uso e o costume, é a moda daquele lugar, certo? Vamos continuar aqui. Porque há muitos desordenados faladores, vãos enganadores, principalmente da circuncisão. Então, amados, naquela época tinha o hábito da circuncisão, amém? Então, hoje, o que é a circuncisão, né? É a lavagem do sangue de Jesus na nossa vida no mundo espiritual. Novo nascimento, amém? Podemos aplicar, aos quais convém tapar a boca homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Então, amados, muitas pessoas, né? Usam a palavra por torpe ganância. Não tem entendimento, não busca sabedoria e, principalmente, relacionamento com Deus, certo? Um deles, seu próprio profeta disse, Então, amados, muitos falsos profetas, eles têm pregado aqui na plataforma, amados, fábulas, heresias, né? Eles distorcem a palavra de Deus. Eles usam, amados, a palavra do seu bel prazer. Um exemplo, pra pedir pix, né? Pra pedir dinheiro, né? Pra seu bel prazer. E ainda vem aqui na plataforma exibir. Então, amados, as pessoas que leem pouco a Bíblia, que não aprofundam no conhecimento de Deus, certo? Elas são enganadas. Elas são enganadas. Então, o Senhor levanta pessoas pra abrir os olhos daqueles que, amados, estão enganados ou têm humildade de aprender, certo? Olha o que a palavra fala. Todas as coisas são puras para os puros, mas que nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes do seu entendimento e consciência estão contaminados. Então, amados, muitos ouvidos, olhos estão contaminados, amados, porque não meditam na palavra, não têm obra. Amém? E não se preocupam com as coisas de Deus, né? Eles confessam. Olha o verso do 16. Conversam que conhecem a Deus, mas negam com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então, amados, aqui está falando de pessoas que Deus levantou. Amém? Eu não tenho título ainda, amados. Não fui ungida ainda, né? Mas espiritualmente o Senhor me levantou. Porque primeiro, como acontece no mundo espiritual, a vida espiritual. Isaías 61 fala que todos serão sacerdotes do Senhor. Então, amados, o Senhor tem, não somente a mim levantado, mas muitos pequeninos para refutar heresias, amados, falsos doutores. Amém? Por que, Márcia? Para que eles não sejam destruídos. Amém? Eu saí, amados, de muitos canais. Por que? Eu usei a humildade, pedi ao Senhor, porque a gente não tem nada, humildade para ouvir esses irmãos. E muitos irmãos aqui na plataforma, né? Através do canal do Eric Ribeiro. Porque no início, né? Eu tinha, sim, amados, um bloqueio no mundo espiritual de assistir os vídeos. O canal também da Rosa de Saron. Só que com o tempo, amados, o Senhor foi abrindo os meus olhos. Amém? Então, amados, estamos numa obra, numa comissão. É um trabalho árduo. Amém? Porque as pessoas não entendem que a gente está aqui. Não é porque quer aparecer no vídeo. Não, amados. Porque tem pessoas que vão ser salvas por meio desse vídeo. Amém? Então, muitas pessoas vão ter os olhos abertos por meio de um vídeo. Sim. Amados, Deus, há várias estratégias. Então, aqui está falando. Para o quê? Para exortar os falsos profetas. Aqui, ó. Homens que transtornam casas inteiras. Então, o que é casa aqui? Vidas. Vidas. Outra coisa. Eles confessam que conhecem a Deus. Só que eles negam as obras, amados. Eles não fazem o que Deus manda. Eles negam as caridades. Eles não visitam ninguém. Amém? A casa deles é como a casa da aranha. O que é a casa da aranha? Uma casa escura. Ali está cheio de teia. Amém? Tem escuridão. Então, a vida deles, amados, no oculto, é a casa da aranha. Queridos, não reparem o barulho. A casa é da aranha. Por que é a casa da aranha? É uma casa, amados, igual eu estou falando, escura. E como você sabe disso? Porque o Espírito Santo mostra. Amém? O Senhor visita a gente nos sonhos noturnos. Ele dá a visão, às vezes, aberta ali na hora. Amém? Ninguém sabe o caminho do vento. Mas ele sopra... E o caminho, ó... O vento, ele sopra pra onde quer. O Senhor, ele sopra o vento. Ele envia o Espírito. Mas ninguém sabe o caminho. Assim são as obras de Deus. Então, amados, não é porque... Vem aqui avaliar. Tem ninguém avaliando. Aliás, tem que analisar mesmo. Tem que estudar. Amém? Tem que fazer exegese. Tem que estudar. Porque você só vai crescer se você estudar a palavra. Principalmente. Tudo precisa de estudo. Tudo que você vai fazer. Amém? E estudar cansa também. Cansa. Cansa a mente. A mente tem que exercitar. Amém? Então, estudar é um trabalho. Muitos não valorizam, amados, a profissão de professor. Que é o meu caso. Mas nós precisamos estudar. A palavra. Precisamos estudar. Dia a dia. Igual num trabalho que você vai fazer. Você tem que estudar o ambiente ali. O horário, o tempo que você vai fazer aquele serviço. Amém? Então, amados, é sério isso. Né? Então, isso é um chamado. Refutar heresia. É necessário que haja heresias. Vai acontecer de ter heresias. Mas também tem que ter pessoas para que refute. E que abra o olho dos outros. Como abrirão os olhos? Como ouvirão? Se não tem quem pregue? Amém? Então, amados, é o seu trabalho. Porque é para agradar a Deus. Agradar somente ao Senhor. Então, amados, esse vídeo. Amém? Eu deixo aqui para vocês. Meditem na carta de Tito. Amém? Fica na paz do Senhor. Que Deus abençoe ricamente a sua vida.